olá pessoal do canal seja todos bem vindo só tô filmando aqui esse bubofilo micro petaliforme pra vocês verem como que é o cultivo o bubofilo bacana o labelo dele parece uma lesma né uma lesma pequena quando eu olhei assim você olha meio de relance é uma lesma que você vai para tirar e aqui é o labelo da planta lá parece que tem uma lesma né nele grudada sugando mas é o labelo desse maravilhoso bubofilo pessoal é um bubofilo aí brasileiro né o bubofilo nacional e tô aqui aqui né com auxílio da mão porque como ele é pequeno não dá muito foco para tá filmando né tô cultivando aqui ó nessa ripinha de madeira cambará com musgo na base da planta né que eu já se desenvolveu muito bem aqui nessa madeirinha que passou a floração já vou tá replantando ele né tirando esse musgo velho aqui ó que você vê que a sair já não absorve mais né não vai para lá a raiz sai tudo do musgo então automaticamente água que vai caindo aqui vai descendo e vai levemente danificando a sair né por isso que tem que fazer o replante dela desse bubofilo né e o cultivo pessoal que eu tô fazendo aqui no meu equidário tela sombrita 70% adubação com bocache líquido né faça adubação é semanalmente aí usando duas ml de bocache líquido para cada litro d'água né e aplique em todo o meu equidário e também faço uso do peters manutenção né aquele 20 20 20 20 que é o pozinho azul aí que vocês conhecem bastante né e faça aí a adubação uma semana eu uso bocache líquido e na outra semana eu uso peters né manutenção e tá aí para vocês o resultado né adubar é rega conforme a necessidade da planta pessoal a planta secou eu vou lá e faço a rega dela né nunca deixe a micro orquídea muito tempo seca né apesar que esses bubofilo aqui eles têm os bobinhos deles gordinho são tudo reserva de nutrientes então ele aguenta um pouquinho mais né ficar sem água e tela sombrite 70% na parte um pouco mais sombreada do meu equidário tá bom embora ele vegeta né num local extremamente ensolarado né mas aqui no meu cultivo vocês podem até ver que ele tem as folhas um pouco mais fina né então com isso que não a tolera é excesso de sol tá bom então sempre baseia o que pela largura da folha tá bom então esse daí é o cultivo do bubofilo micro petaliforme o labelim parece uma lesma grudada tá bom fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser e vamos encerrar com essa pequitinata aqui ó também ó cultivado em madeirinha